Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez na casa das tubas, gravando vídeo para o canal. Para quem é nossos irmãos, a paz de Deus. Para quem curte o nosso canal, faz o abraço, tamo junto. Eu tô sem a tuba na mão, irmãos. Eu tô... Vou até mostrar ela aqui. Vou fazer um vídeo com ela. Já tem vídeo dela no canal? Tá bom? WMTU4. WMTU4. 3,4, 4 pistos. Afinador na primeira ponta. Tá? Nova, zera. Tá? Afinadorzinho na primeira ponta. Esse afinador é pra... Os irmãos sabem, né? Quando fazer aqui, quando fizer aqui, abre ele. Tá? Ou você faz aqui também. E aqui você ajusta. Dá pra você ajustar aqui. Menos, se você... Afinar com meio touro. Mas eu não vou falar de tuba, dessa tuba aqui. Eu tô... Eu gravei um vídeo. Acho que eu já até coloquei, não sei se eu coloquei. Mas eu vou colocar. É... Falando sobre tuba barata. Tuba barata. Tomar cuidado com o LX. No canal aqui, eu já postei aqui também sobre... Deixa eu fechar um botão aqui, mas eu não vou dar caminho aqui. Sobre... É... É... Sobre golpe. Já coloquei aqui minha esposa falando com... Com ladrão. Né? Já tem aqui no canal. Então os irmãos procuram aí que tem. Parece que até que é uma brincadeira, mas não é. É sério. A gente trata aqui no canal de coisa séria, irmãos. Tá? Irmãos, ouvintes, quem gosta do nosso canal. Falo pra todo mundo. Não se sinta ninguém excluído, pelo amor de Deus. É... Por isso que a gente fala. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pelo horário. É... Nossos irmãos, quem é da... Né? Comunca a mesma fé. Pra quem curte o nosso canal. Todos os nossos amigos que entram aqui dentro da minha casa todos os dias. Pelo vídeo. Ok? Então, irmãos. É... Eu vou mostrar pros irmãos. Que... Olha o golpe. Olha o golpe. O irmão veio aqui em casa. Ele é meu amigo. Ele é meu cliente. Né? Nós toca bastante junto. Quando podia tocar, nós tocavamos bastante junto. Eu vendi... Já vendi umas quatro, cinco... Umas quatro tubas pra ele. Ele é meu amigo. De dentro da minha casa. Quando eu faço churrasco, eu convido o chamoê. Mas... É meu amigo particular. Com o celular. Né? Mesmo que não fosse... Se fosse meu cliente. Por isso que é importante... Muita gente, irmãos. Não dá valor... Do que a gente grava e fala. Né? Aqui. Mas dá uma olhadinha aqui, ó. Eu tô gravando com o celular da minha esposa. Tá? Dá só uma olhadinha. Aqui, ó. Dá uma olhada nisso aqui. Isso aqui... Deixa eu dar um zoom aqui. Pra os irmãos verem melhor. Eu nem sei se dá pra ver melhor. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo aqui, ó? É que tá meio... Depois eu acho que fica do jeito certo. Né? Depois eu acho que fica do jeito certo. Mas eu vou colocar como... Como a skin... Ou... Aqui da tela. Pra os irmãos terem noção. Isso aqui, ó. É uma... Uma tuba veril. Uma tuba... Rapaz comprou pelo Mercado Livre. Dizendo ele que é Mercado Livre. Tá? Tudo certinho. Olhar. Olha aqui, ó. Eu vou expor o e-mail dele. Mas dá uma olhadinha. Aqui o valor. Deixa eu dar um zoom. Aqui o valor, ó. Tá? Aqui... Mas tem umas coisas estranhas. Aqui tá colocando o número do cartão. Dele. Mas aqui em cima tá falando que foi pago no boleto bancário, ó. Total desse valor. Tá vendo? Eu não sei se vai ficar do jeito certo. Mas... Se não ficar, eu vou colocar aqui a... De capa aqui. Que agora também tô chique e aprendi a colocar. Tá? Então, vou falar pros irmãos. Tudo certinho, tá, irmão? Pra irmãos, ó. Ó. Logo do Mercado Livre. Tudo certinho, ó. Pra ele enviar os dados. Pro que foi uma compra no boleto e como é cara. E ele entrou em contato pelo WhatsApp, irmão. Né? Aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Também, ó. Tá vendo? Aqui... Tudo do... Do Mercado Pago, Mercado Livre. Falar pros irmãos. Mercado Pago, Mercado Livre não tem nada a ver com isso. Nada a ver. Então, é... Isso aqui é uma tuba que ele tem. Tá vendendo. Né? Eu tô vendendo ela pela loja. Tô vendendo ela pela casa das tubas. E ele perguntou pra mim, irmão Gilmar. Posso anunciar a tuba também? Eu falei, irmão. A tuba é do irmão. Fica à vontade. Ele anunciou ontem. Hoje eu tô falando é 7 de setembro hoje. Ele anunciou dia 6 de setembro. O que que acontece, irmão? Ele anunciou, o rapaz já foi, já comprou. Já entrou ali pelo LX. Falou se ele fazia Mercado Livre. E ele fez. E aí ele fez isso aqui. Já mandou. Como tivesse comprado. É... E na verdade não comprou nada. Isso aqui é só pra ele preencher. Mandar via e-mail. Tudo via e-mail. Tudo... Além dele... Além dele roubar os dados. Roubar os dados, né? Que é que ele preencher. É... Pra ele mandar a tuba. Né? Porque ele ia inventar que hoje era feriado. E tal. Aquelas conversas, né? Que tava tudo. Podia mandar e entregar. Daqui de perto. Podia entregar. Né? E é complicado. É complicado. E... Ele veio aqui em casa. Conversando. Falei, irmão. Isso é... Isso é golpe. Tá bom? Então os irmãos ficam atentos. É... Eu gravei um vídeo falando do irmão aqui também. Lá do Paraná. Mandou 98 de 3 mil reais. Falei, irmão. Sai que é golpe. Não compre. Pra vender barato essa 981. Porque o... O meliante falou pra ele que ia... Que era o quê? Que era o golpista, né? Falou que era do irmão dele. Que morreu. E não queria tocar mais. Não queria ver. Tava desfazendo. Meu irmão. Pra ele desfazer dessa tuba. Joga fora. Se ele pedir 6 mil reais. Todo mundo compra. Vai aparecer uns 50 compradores pra tuba. Se ele pedir 6 mil reais. Que é o J981. Sonho de qualquer tubista. Então os irmãos. Fiquem. Fiquem espertos. Tá? Tem muito. Por isso que eu gravo. Falo. 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 Falo mesmo, irmão. Já aconteceu coisa aqui comigo. Que ó. Né? Tá? Isso aqui é o mercado livre. O mercado pago. Não tem. São empresas sérias. Idôneas. São sérias. Empresas sérias. Tá? Então. É. Eu faço muito. É. Por isso que eu não gosto de deixar meus produtos expostos. É. Quem quer. Me chama. Conhece a Casa das Tubas. Não adianta. Eu falo. Eu não passo valor por mídia social. Não passo pra nenhum tipo. Por causa desses golpes. Então. Quer comprar? Conhece o Monchumar. Vem no meu canal. Colocou. Casa das Tubas. No Google. Vai aparecer quem comprou. Vai aparecer. T. Tudo. Não caia em golpe. Não caia em golpe. Nosso irmão tá pertinho de nós. E tirou a informação. A gente falou. Mas os irmãos aí. Pode mandar pergunta. Pode. O que que o irmão acha? A gente responde. Ah. Nunca comprei. Responda a mesma coisa. Irmão. Estamos aqui pra ajudar. Esse aqui é um canal pra ajudar. Se nós não ajudarmos ninguém. Não vamos atrapalhar. Mas também vamos trabalhar corretamente. Tá. Vou fazer outro vídeo. Vou colocar pelo menos dois vídeos aí. Pra ficar bem explicadinho. Eu falei. Casa das Tubas. Um abraço. Um abraço.